Boa noite galera, meu nome é Daniel Reis e eu tô aqui mais uma vez né, pra tá gravando aí mais uma sessão saindo do forno que é a respeito de bandas nacionais né, covers de bandas nacionais que eu gosto e dessa vez eu vou tá gravando aí um cover do Pandora, lá do Paraná uma banda de heavy metal muito foda que eu gosto pra caramba e eu gostaria de mandar um abraço aí pra Adriana e Luana Pereira espero que vocês gostem, vamos lá Tchau 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 Tchau